Música No dia 23 de fevereiro foi realizada uma audiência pública sobre saúde no plenário da Câmara. Nessa prestação de contas, a Prefeitura apresentou dados referentes ao último ano. Segundo a planilha apresentada pela Secretaria de Saúde, foram gastos R$ 777 milhões no setor em 2016. As despesas liquidadas, no entanto, eram de R$ 852 milhões. Ou seja, o município já começou 2017 com um resto a pagar no valor de R$ 74 milhões. Restos a pagar é aquilo que não conseguiu ser feito ou realizado o pagamento no exercício e ele é transportado para o exercício seguinte, ou seja, despesas de 2016 que não se conseguiu pagar e que se levou para 2017. Presidente da Comissão de Saúde, doutor Alexandre Dentista do PSDC, abriu os questionamentos falando sobre corte de gastos. Já houve algum tipo, já se provereceu algum tipo de redução de gastos, principalmente em algum setor ou alguns contratos que o senhor enxerga que existe a possibilidade dessa redução. Os contratos, ou melhor, nem contratos, convênios atuais, são convênios de contratação de serviços. Convênios de contratação de serviços são convênios já completamente ultrapassados e não aceitos pelos Tribunais de Contas do Brasil inteiro. Nós entendemos que isso tem que ser mudado. Líder do governo, Eduardo Carneiro, do PSB, fez críticas ao baixo investimento na atenção básica de saúde. Houve uma redução de aproximadamente 30%. Está claro por que os nossos hospitais se encontram da forma que está do ponto de vista de atendimento de urgência. O que nessa nova gestão será feito? Então, a primeira atitude seria o quê? Fortalecimento da rede básica, para que uma rede básica mais atuante, mais efetiva, possa descomprimir o sistema. Também presente na audiência, a petista Janete Pietá abordou questões referentes à saúde da mulher. Já o vereador Moreira, do PTB, sugeriu a implantação de um cartão informatizado da saúde.